Então, quando eu falo pra você que entenda, absorva, que você não tem que ser famosa, você tem que ser expressiva. Você não tem que ser popular demais, você tem que ser líder. Você não tem que ser a mais conhecida da sua cidade, a mais conhecida do seu estado, a mais conhecida da sua região, a mais conhecida na internet brasileira, na internet nível mundo. Você não precisa. Você precisa ser a líder, a expressiva, a que serve. Porque o seu cliente de auto ticket busca isso, ele busca proximidade. Ai, Clarinha, tem várias pessoas imensas no meu mercado, imensas, grandonas, surrealmente grandes. Mas você já parou pra pensar que existem pessoas que dariam tudo pra ter a proximidade com você, pra estar mais perto de você, pra acessar a sua visão a respeito desse assunto. E é aí que o auto ticket vem, nesse entendimento, Rainha. Há pessoas prontas pra comprarem de você hoje, dentro do seu bonde, no meio da sua audiência. Pagar alto pra você. Pagar uma experiência mais avançada, mais alto, padrão, mais alto ticket. E por que elas não pagam, Clarinha? Por que elas não passam cartão pra mim, Clarinha Crescento? Porque você não oferece. Porque até agora você não teve o terceiro elemento, o terceiro passo pra inserção do auto ticket em sua jornada, minha rainha. Porque até agora você não teve a ousadia pra oferecer. Vai ter rainha aqui que vai sair da CEO Class hoje, e ao longo dessa semana vai oferecer. Uma experiência mais robusta, uma experiência mais avançada. Experiência de alto padrão e alto ticket. Vai ter rainha que vai sair aqui da CEO Class, já oferecendo. Porque ela vai captar a ousadia pra oferecer. Ofereça, rainha. Tem que oferecer, tem que ser ousada pra oferecer. Um preço mais elevado, uma experiência mais elevada. Tem pessoas que não querem. Preciso que vocês entendam isso, meu Deus. Os couro tão pegando fogo do lado daí, não é?